Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile tanto Android quanto iOS e nesse episódio a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas de Swift. Então, nessa aula em específico a gente vai aprender e falar sobre basicamente incrementos e também operadores lógicos, que também diz respeito a incrementos também. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é a parte de operadores lógicos. A gente já aprendeu na aula passada uma expressão que a gente acaba tendo como resultado verdadeiro ou falso quando a gente trabalha com tipos booleanos. E esses tipos booleanos são interessantes para a gente fazer comparações, operações lógicas ou expressões como todos. Como assim, Thiago? Deixa eu te exemplificar para você internalizar esse conceito. Então, vamos declarar aqui uma variável chamada de result, que é o resultado. vai receber uma expressão. Uma expressão pode ser qualquer coisa que resulte no verdadeiro ou no falso. Por exemplo, 2 é maior que 3? Não, 2 não é maior que 3. Então, automaticamente o resultado armazenado dentro de result, dentro da variável result, nesse caso não vai ser necessariamente o número ou qualquer coisa do gênero. Vai ser a expressão falsa, como está marcando aqui do lado do nosso sidebar de resultado. Então, expressões são interessantes para isso. Existem algumas que a gente pode fazer. Menor, também maior, maior igual, menor igual. Todas aquelas expressões matemáticas que a gente consegue manipular dessa forma. A gente também consegue, eventualmente, comparar. Por exemplo, vamos declarar aqui um x com valor 10, um y com valor 20. E vamos fazer a comparação e armazenar uma variável chamada res. Então, x é igual a y e, para a gente comparar, a gente usa os dois iguais. Quando a gente usa um igual só, é quando a gente atribui um valor dentro de uma variável. E quando a gente usa dois iguais, é quando a gente faz a comparação para resultar em uma expressão verdadeira ou falsa. Outro modelo que a gente pode fazer é verificar se algo é diferente. Então, x é diferente de y? O diferente a gente faz assim, com exclamação e o sinal de igual. Então, x é diferente de y? Sim, x é diferente de y. Então, o resultado aqui vai ser true nessa expressão. Outras coisas que a gente pode validar também, não só números, mas textos. Por exemplo, vamos declarar uma variável chamada de firstName, que vai armazenar o meu primeiro nome. E depois, uma variável chamada de lastName, que vai armazenar o meu sobrenome. E aí eu vou fazer o seguinte, firstName é maior que lastName? Nesse caso, quando a gente compara strings num quesito de tamanho, maior ou menor, ele vai tentar verificar qual que é a verificação, ele vai tentar ordenar o tipo de acordo com o caractere. Então, como a letra t vem depois da letra a, sim, o firstName é maior do que o lastName. Então, a expressão vai me retornar true. A gente poderia fazer também com igual. Então, o primeiro nome é igual ao último nome. Nesse caso aqui, vai me retornar falso, porque os dois conteúdos desses nomes são diferentes. Então, esses são basicamente os operadores que a gente usa. Igual, igual, diferente. O igual que é para atribuição, a gente já aprendeu isso. Menor, menor ou igual, deixa eu marcar aqui, só para a gente ter a referência. Maior e maior ou igual. Agora, tem outros caracteres também que a gente pode usar para fazer operações lógicas. Por exemplo, a gente pode utilizar a exclamação, duas vezes a interrogação e duas vezes o pipe, que é esse caractere aqui que a gente tem no nosso teclado. Então, quais são as diferenças desses caras aqui? Isso aqui é importante para a gente fazer múltiplas operações de expressões. Por exemplo, eu vou guardar aqui uma variável chamada isDriver, que é é motorista, vou pôr como falso, e uma outra chamada de isStudent, que é estudante. Então, nesse caso aqui, eu vou armazenar true para ficar um pouquinho diferente. E aí, eu vou fazer o seguinte, se eu quiser negar uma expressão, quiser inverter a lógica dessa expressão, eu uso a exclamação. Então, isDriver é falso, se eu colocar essa expressão na frente, ele vai inverter a lógica. Então, o falso se torna true e o true se torna falso. Então, se a gente quiser inverter as expressões, a gente usa dessa forma. Esse é o operador de inversão. Além disso, a gente pode fazer o operador ou, que é esse operador que está aqui, esse pipe. Então, ele é motorista ou ele é estudante, se uma dessas condições for verdadeira, o resultado dessa expressão, ela também é verdadeira. Então, vamos armazenar esse cara aqui em uma variável chamada de r e imprimir aqui o r, tá? Só para a gente ver a saída aqui embaixo no console. Então, se uma dessas expressões, ou ele é motorista ou ele é estudante, for verdadeira, ele vai retornar verdadeira. Se qualquer uma for falsa, obviamente, ele vai me retornar falsa. E se as duas for verdadeiras, como qualquer uma também é verdadeira, aí sim ele vai me retornar verdadeira, tá? Então, esse é o operador ou. Agora, se eu quiser usar o outro operador, no meu caso, o operador e, ou seja, quando as duas expressões funcionam, a gente vai usar aqui o operador e, que é os dois sinais de igual. Aqui é dois e, eu coloquei a interrogação, mas é dois e, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou comentar essas duas linhas, porque eu não vou usar mais. E agora, eu vou usar o operador e aqui. E para que isso aqui retorne uma expressão verdadeira, as duas instruções, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, ele tem que ser motorista e tem que ser estudante. Então, nesse caso aqui, ele está, sim, retornando verdadeiro. Se uma dessas expressões for falsa, aí o resultado automaticamente vai ser falso. Então, para que dê sucesso, os dois têm que ser verdadeiros, tá? Então, essa daqui é a expressão E que a gente utiliza na lógica de programação. E se você quiser fazer uma composição, também é possível. Então, vamos verificar se ele é motorista e também se 10 é maior que 5. Então, se ele for motorista e a segunda expressão também for verdadeira, aí vai dar verdadeiro. Se uma delas não for verdadeira, ele não vai dar verdadeiro. Então, vamos fazer com que tudo fique verdadeiro aqui, tá? Então, a gente trabalha com expressões nesse modelo, desse jeito. Essa aqui é a negação, esse daqui é o operador de E e esse aqui é o operador O, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é incrementos, como eu falei no começo da aula. Então, para a gente incrementar operações, seja com textos ou com números, a gente usa o sinal de mais, nesse caso, para números e menos também. Por exemplo, se eu declarar uma variável x com valor de 10 e depois eu passar x, já tem um x aqui, então vamos declarar um z para não dar conflito. E a gente vai usar z mais igual a 1, então eu vou incrementar o valor de z. Então, 10 agora passou a ser 11. A mesma coisa acontece com o decremento, tá? Se o z é 11 e eu passar o menos 1 aqui, automaticamente z, nesse momento, é 10. Começando com 11, foi para 10 agora, tá? Então, é assim que a gente trabalha com operadores lógicos na linguagem de programação Swift. Se você gostou, clique no gostei e não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo também com seus amigos. Eu agradeço porque isso ajuda bastante aqui o meu trabalho pelo YouTube. Não esqueça de ativar as notificações porque elas eventualmente acabam saindo e o YouTube acaba tirando elas aqui da sua conta, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.